Galaxy S23 Ultra e Google Pixel 7 Pro, dois dos melhores celulares Android disponíveis ainda agora em 2023. Este aqui é muito mais recente, um lançamento muito mais parrudo e que tá disponível no mercado nacional. Google Pixel 7 Pro já deve ter mais de seis meses no mercado e não está disponível aqui no Brasil, mas tem a venda no AliExpress. No meu caso, eu comprei nos Estados Unidos esse aqui, uma pessoa importou pra mim. E qual dos dois é melhor na minha opinião? É claro, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Então, se você não é inscrito no canal, já considere se inscrever, deixa o seu like e bora lá. No quesito design, gente, é muito subjetivo, uma pessoa tem um gosto, outra pessoa tem outro. Mas eu acho que o S23 Ultra vai agradar muito mais pessoas do que o Google Pixel 7 Pro. Não estou falando que o Google Pixel 7 Pro é feio, eu gosto, mas é um design diferente. E esse bump da câmera aqui, esse salto que a câmera dá, realmente é muito grande. Não tem como proteger, não ser com uma boa capinha, mesmo com capinhas que ficam rente à câmera, risca muito esse alumínio, então uma decisão de design bem esquisita da Google. No 7 Pro ainda é alumínio com vidro, mas os cantos de alumínio riscam pra caramba. Já o S23 Ultra tem um design muito mais minimalista, que vai agradar muito mais gente. E os preços? Claro, o maior empecilho pra comprar esses dois caras são os preços. R$6.500 a R$7.000 o S23 Ultra aqui no Brasil, com garantia nacional, 12x sem juros, com fone de ouvido de brinde e esse carinha aqui R$5.000, R$5.500 mais ou menos pra você comprar novo. Esse meu aqui semi novo eu paguei R$4.500 e estou vendendo pelos mesmos R$4.500. Só que ele é importado, tem o Google Tensor, que é um Exynos remodelado. Muita gente não gosta, mas eu vou falar do desempenho também aqui nesse vídeo. E ele não é nacional, então a garantia não é tão fácil. Ele tem uma garantia limitada, mas você teria que mandar de volta para os Estados Unidos. É bem complicado. O S23 Ultra por R$2.000 a mais oferece a comodidade e a garantia no Brasil, além de um sensor muito mais recente. Câmeras, ambos têm a sua lente periscópica. O Samsung tem um sensor a mais, o Google Pixel apenas três, dois de câmera e um periscópico. Aqui temos três de câmera, além do periscópico. E gente, as câmeras são muito equivalentes. Vou mostrar aqui pra vocês algumas fotos e vídeos. Em fotos eu acho que eu ainda prefiro o Google Pixel 7 Pro, mas em vídeos eu com certeza prefiro o Galaxy S23 Ultra. E em algumas fotos o Samsung também se sai bastante melhor. Então, depende do gosto. Foto também é uma questão subjetiva, porque depende do gosto fotográfico da pessoa. No meu gosto fotográfico e videográfico, o Samsung se sai melhor em várias ocasiões, principalmente em vídeos. O microfone também é muito bom. O Google Pixel 7 Pro me ganha quase sempre nas fotos e principalmente nas fotos selfie. A foto selfie do Google Pixel 7 Pro realmente é muito boa e ele custa até menos. Desempenho, como eu disse pra vocês, Google Tensor 2 for Galaxy... Oh, Google Tensor 2 for Galaxy podia ser, né? Porque é feito pela Samsung o processador do Google Pixel, contra o Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, que é feito pela Qualcomm, especialmente para o S23 Ultra. Tivemos um probleminha no Snapdragon 8 Gen 1 feito pela Samsung, voltou a ser feito pela TCMC e o 8 Gen 2 realmente tá muito bom. Mas a Samsung tem alguns probleminhas de aquecimento, continua aquecendo, continua dando thermal throttling, acima do que dá no Google Tensor, que é um processador da Samsung, só que com o software e gerenciamento da Google. Eu tenho menos problema de aquecimento e thermal throttling no Google Pixel 7 Pro do que no S23 Ultra. Isso com o processador da Samsung, que é o famoso por ser esquentadinho no Pixel e o da Qualcomm, pela TCMC, especialmente pra Samsung. só que a Samsung não gere muito bem os recursos e ele acaba esquentando um pouco a mais do que deveria aqui no S23 Ultra. Tela dos dois são da Samsung, né? Com certeza a Samsung tem as melhores telas do mercado. O Google Pixel 7 Pro tem uma tela um pouco mais curva do que o S23 Ultra. E o S22 Ultra tinha uma tela bem curva, mas a Samsung decidiu tirar aqui no S23 Ultra. Tem pontos positivos e pontos negativos. A ergonomia do Google Pixel 7 Pro é melhor, apesar da tela ser basicamente do mesmo tamanho. Celulares quadrados são mais difíceis de segurar, só que bordas muito arredondadas, além de riscar mais fácil, porque a película e a capinha não vão proteger direito, você comete alguns toques acidentais e às vezes você só quer segurar o celular e vai acabar tocando, abrindo aplicativos, fechando aplicativos, coisas indesejadas. Então, tem pontos positivos e pontos negativos na tela mais curva. Eu acho que a tela curva deixa o celular muito mais bonito. Isso eu acho que... Ah, tá! Isso eu acho que é inegável que o celular com a tela curva fica mais bonito, é uma cara mais premium, uma cara de celular mais caro, mas no geral a tela reta dá uma segurança maior, tanto de risco quanto de quebras e ainda de toques acidentais. Carregamento, os dois carregam lentamente e a bateria dos dois são muito similares. Seis horas e meia, sete horas de tela nos dois, no meu uso, que é um uso super intenso, mas carrega muito devagar qualquer um desses dois celulares. Esse aqui leva mais de uma hora pra carregar e esse aqui também. Uma hora e dez mais ou menos aqui, uma hora e vinte e cinco aqui no Google Pixel, pior do que no Samsung. Eu não tenho o carregador da Google pra testar, eu tenho carregadores da Samsung de todos os watts, vinte e cinco, quarenta e cinco. Da Google eu não tenho nenhum, então eu não sei se no carregador proprietário da Google teremos uma bateria melhor. Voltando um pouquinho pro desempenho, jogos, o Samsung esquenta um pouco mais, mas tem uma pegadinha aí. O Google limita o seu processador. Renderizar um vídeo aqui no Google Pixel 6, 7 Pro demora uma eternidade, gente. Uma eternidade mesmo. Como três, quatro, cinco vezes mais do que no S23 Ultra. Enquanto aqui é, tipo, cinco minutos, aqui vinte, vinte e cinco minutos, trinta minutos. A Google, pra impedir o superaquecimento, pra impedir o Thermal Trotting, pra impedir a bateria de acabar rapidamente, colocou um limitador de desempenho no Google Tensor, que a Samsung também tinha no passado, que é o Google, que era o Gaming Optimizing Service. A Google fez isso aqui, só que no geral, não só pra games. Então a bateria dura um pouquinho mais, mas pra renderizar vídeo, pra jogar, ele não consegue jogar com tudo no talo por tanto tempo. O próprio processador é limitado pelo software pra não esquentar tanto, pra não acabar a bateria. É a mesma coisa que o iPhone faz, só que o iPhone não limita tanto desempenho, sim. Os aplicativos em segundo plano. Aqui na Google ele limita o desempenho. renderizar vídeo aqui é extremamente mais demorado do que no Galaxy S23 Ultra, e do que em qualquer outro celular. É mais lento que muito celular intermediário, gente. Demora muito mesmo pra renderizar um vídeo aqui no Google Pixel 7 Pro. No final do dia, qual eu compraria? Eu, José Júnior, compraria o S23 Ultra se eu tivesse o dinheiro. Pra fotografias, eu compraria o Google Pixel 7 Pro. Pra vídeos, eu compraria o S23 Ultra. Não que o Google Pixel 7 Pro seja pior, seja ruim em vídeos, mas ele é pior que o S23 Ultra. Não que ele seja ruim. Pra fotos, selfies, fotos, retratos, fotos de animais, fotos da natureza, Google Pixel com certeza vou mostrar fotos pra vocês. Vai ter outros vídeos comparando só as fotos. Tem shorts aqui comparando só fotos e vídeos também. Tem vários shorts, câmera frontal, câmera traseira, só fotografia. Então tem muito conteúdo aqui no canal pra você assistir. E ele custa R$ 2.000 a menos. Então é uma boa diferença, quase 50% a mais do preço do Pixel 7 Pro pra comprar um S23 Ultra. Vale a pena? Eu acho que vale se você tivesse valor a mais. Por R$ 4.500, eu acho que o Google Pixel 7 Pro tá quase se tornando um custo-benefício. Quando ele tiver por menos de R$ 4.000 aqui no Brasil, daqui uns 3 ou 4 ou 5 meses, vai ser uma ótima opção por R$ 3.500. Esse celular aqui vai ser incrível. Eu sempre recomendo comprar um celular top de linha de um ano anterior, ou até dois anos anteriores, do que um celular intermediário ou de entrada mais novo. Então o Google Pixel 7 Pro tá caminhando pra este tipo de consumo. Consumo de celulares tops de linha de um ano anterior, ou até de dois anos anteriores, como o Google Pixel 6 Pro ainda vale muito a pena. O S22 Ultra vale muito a pena. O S21 Ultra vale muito a pena. Então o Google Pixel 6 Pro está caminhando pra esse caminho, né? Caminhando pra esse caminho. Está ficando mais barato, está valendo mais a pena do que os celulares mais novos. E o S23 Ultra é o último lançamento, ele ainda vai baixar bastante de preço. Mas neste momento o S23 Ultra é mais interessante, porque ele está à venda no mercado nacional com garantia, com nota fiscal. Ele tem câmera de vídeo, pelo menos bem melhor. Ele tem um desempenho muito melhor, um processador muito melhor, renderiza vídeos. E além de tudo ele é 512 GB, esse aqui é apenas 128. E tem somente de 256, que vai custar uns 5.500 a 6.000 reais. Muito próximo do S23 Ultra de 512 nacional, com garantia. Então, com certeza pra nós, é mais interessante o S23 Ultra, não que o Pixel seja ruim. Eu, José Júnior, acho que esse aqui vale mais a pena. Fotos e... ser um celular diferenciado, o Google Pixel 7 Pro, mas isso não é tão legal assim, né? No final, eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Se você ainda está no canal, com o Zé se inscrever, deixa o seu like. E eu espero ver você aí nos próximos vídeos, hein? Valeu!